Salve seu louco iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Mano, nós vamos encostar lá no encontro lá do Grajaú, lá nos prédinhos lá, ó, vai ter o Denílson, vai ter o Felipe, vai ter vários moleques, o Pretinho, moleque que eu nem conheci ainda, tá ligado? Nós vamos encostar lá, vai ser só o Grau Monstrão, hein, mano. Olha quem tá aí, ó. Certo, certo. Certo, olha os caras, logo passeiam pra mim, os caras, humildade, mano. Que Deus dá em duplo, Deus abençoe. Amém, nós todos. Aí, ó. Vamos te salvar, aí, Nicolas. Salve, salve. Salve, salve. Manda salve, Deus. É nóis. Tamo junto, ficar com o vídeo aí, vai ser chave o vídeo, só o Grau Pancada. Mano, e eu vou estar gravando um trecho do vídeo, até na luz, tá ligado? Porque eu vou encontrar os moleques lá na luz, lá, umas 11h30 eu tenho que encontrar os moleques lá, entendeu? Aí, quando chegando lá, eu vou estar gravando o vídeo, encontrando com o Felipe, encontrando com o Misael, entendeu? Então, tamo junto, galera. Fica com o vídeo aí e acompanha, hein, mano. Tamo junto, é nóis. Salve, vocês loucos. Chegamos aqui na luz, aqui, ó. Salve. 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 Salve, tem mais cara, mano. É o Felipe, mano. É ele mesmo Você conhece ele, ele é viadinho Ele dá uma bunda Debochado Vamos cair, mas ralei De bunda nem chão Caiu pro lado Você é louco Agora vamos esperar o Felipe Porque ele falou que a bola de ação está meia hora Nossa, está demorando Ô, de São Mateus Quem? Ele mora no... onde você mora? De onde? De onde? De onde? De onde? Para, a mulher passou por um lugar mais difícil A hora que ele chegar aqui eu vou continuar o vídeo Ele chega, entendeu? Tamo junto família, é nóis Salve, salve Deixamos o freio baixo para não ficar segura Salve, salve 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 Chegamos Chegamos aqui Mais um vídeo para vocês Chegamos aqui no encontro na rua Salve 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 Fica com o vídeo Tamo junto aí Compartilhem Espero que vocês gostem Deixos abençoam sua vida Tamo junto É só que eu vou cantar Prá aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara Chegamos Pra aquelas pessoas Já gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinho lá do bairro Mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Ô vitória chegou Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão De dez amigos, pouco estava ali comigo, só Deus e Deus me deu a mão Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão De dez amigos, pouco estava ali comigo, só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Matt D, DJ MT, vai pega a visão, vai pega a visão Amém Só gratidão E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro, pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra os vizinhos lá do barro, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desisti do pó e tô longe dos holofotes Minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão De dez amigos, pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão De dez amigos, pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Metidi, DJ MD Vai pega visão Vai pega visão Amém Só gratidão Só gratidão Só gratidão Só gratidão Só gratidão Obrigado 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 Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi mãe a que me deu a mão Eita coitada Joelho ralado Tá até caleixado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido roubando batido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custa o caro pra prender Compreendimos maloqueiras Então basta viver Obrigado Obrigado Deus Pelo pão de cada dia Obrigado Deus Pela saúde A família Obrigado Deus Pelo dia De vida Peço que me olhe Que todos Seus anjos me guiam Obrigado Deus Pela saúde A família Obrigado Deus Pela saúde Pelos dias De vida Peço que me olhe Que todos Seus anjos me guiam E aí DJ GM É mandrake Mandrake Na boda É o GM No beat E placa No azul Primeiramente agradeça a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi mainha que me deu a mão Eita coitada Joelho ralado Tá até calejado de tanta oração Que o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou Tem bandido roubaram bandido Que o ladrão que virou pastor Louca vida Vida louca Custo caro pra prender É um brinde Uma louqueiragem Então basta viver Obrigado Obrigado Deus Pelo pão de cada dia Obrigado Deus Pela saúde A família Obrigado Deus Pelos dias de vida Peço que me olhe Que todos Seus anjos me guia Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia Obrigado, Deus, pela saúde, a família Salve, galera, terminando o vídeo aqui com vocês Tamo junto, tá o Gabrielzinho aí, ó, o nome do Felipe Só salvei Não salvei Mano, caí, cê é louco Mano, olha isso Isso aqui parece chuteiro agora O Felipe tá rachando o bico, ó Tá rachando o bico, ó Nossa, véi Mano, você viu o vídeo aqui que passou, né, com o Caíno, né Cê é louco, mano Mano Cê é louco, mano Deixa eu ver, tá arregaçado aqui já Tá, cara Não, dá pra ver, dá Cê é louco, caí, família Aproveita que tá gravando ele no suicida aí, ó Mano Deu ruim, família Deu ruim, deu ruim Deu bosta Deu, não, bosta, cê é louco Cê é louco, deu pior que bosta, cara Nossa Cê é louco, mano Quero ver como eu não trabalho Mas isso aí, galera Coloca a hashtag Salve Que eu vou fazer um vídeo De mandar um salve pra todo mundo Tá ligado E quem assistiu esse vídeo aí no final Cês vai ver Tamo junto Dá o like Dá o like Compartilha Deus abençoe todo mundo Calma aí Foi pegar a sola ali Segura, segura Ó, calma Vou pegar a sola Ó a sola, mano Tá, pega Ó Dá like Dá like Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tamo junto, mano É nóis Ó, não esquece Hashtag manda salve Vou fazer um vídeo mandando salve, hein É nóis, galera Tamo junto E fica com Deus Falou Tchau